Os maus estão sempre provocando brigas Não se apoie na sua inteligência Preste atenção no que você pensa Preguiçoso, quando é que vai se levantar? Deus detesta a língua mentirosa A sua loucura te levará à cova Riqueza é coisa morta Os maus gostam de caçoar Os maus só falam de coisas mais O poder dos maus acabará O vinho provoca a insolência O perverso só falar e matar Deus vai erar os maus da terra A sua conversa é uma bajulação macia Vai estar cheio de enganos e de cortes Não se apoie na sua inteligência Preste atenção no que você pensa Preguiçoso, quando é que vai se levantar? Deus detesta a língua mentirosa A sua loucura te levará à cova Riqueza é coisa morta Os maus gostam de caçoar Os maus só falam de coisas mais O poder dos maus acabará O vinho provoca a insolência O perverso só fala e matar Deus vai erar os maus da terra O poder dos maus acabará O vinho provoca a insolência O perverso só fala e matar Deus vai erar os maus da terra